Hoje, o A Casa é Sua tá com estreia por aqui, viu? Deixa eu te explicar certinho. É que nas próximas quarta-feiras, você é meu convidado pra acompanhar uma série especial voltada pra quem tá se preparando pras provas do Enem 2021. Eu saí dos bancos do ensino médio já tem um tempo, mas eu me recordo o frio na barriga, o medo que era dos vestibulares e do Enem. Por isso, pensando em candidatos justamente com esse medo do Enem, é que a gente sabe, inclusive, que o Enem é porta de entrada pra faculdade, caminho pra realização de um sonho. E neste ano, as provas serão aplicadas em novembro, daqui a um mês. Por isso que a partir de hoje, você vai acompanhar aqui no programa o primeiro episódio dessa série tão especial, feita com os professores mais feras de Três Lagoas, claro que eu tô falando dos professores do Colégio Anglo. Eles vão dar semana a semana dicas de como você deve se preparar pra prova, que é tão temida. Mas calma, a gente tem preciosas dicas pra você. Vamos acompanhar. Fala, pessoal! Aqui quem fala sou eu, professor Vitor Sacramento do Ângulo de Três Lagoas. Tô aqui pra dar umas dicas pra vocês sobre a prova de matemática do Enem. O que esperar dessa prova? A prova de matemática do Enem contém 45 questões de matemáticas. E, dentro dos últimos anos, a gente faz uma análise do que mais aparece nessa prova, né? A gente tem que destacar grandezas diretamente proporcionais e, dentro desse assunto, desse tema, razões e proporções e porcentagem. O aluno tem que saber o que é uma razão e proporção, o que é uma porcentagem, como utilizar isso dentro do exercício. Além disso, nós temos uma grande incidência, né, que aparece na prova sobre geometria, que se divide entre a geometria plana e a geometria espacial. Dentro da geometria plana, vamos destacar as áreas. A área de um triângulo, né, os tipos de triângulo, seja ele triângulo equilátero ou que seja um triângulo comum ou a forma, outra forma de calcular a área de triângulo comum meio obsceno. Ou você pode, também, aí, pensar em área de quadrado, área de trapézio, losango, paralelogramo, que são comuns aparecer no Enem, tá? A gente destaca, também, dentro da geometria plana, polígonos regulares, né? Lembrar, também, o que é um polígono regular e as suas propriedades de soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos e como eles aparecem numa prova, tá? Quando a gente fala em geometria espacial, o que pode aparecer, tranquilamente, é prisma. Prisma, pode aparecer, também, retas e planos, questões que envolvam essa questão, que você traga vivência para dentro da prova, né? Vivência, que eu digo, é essa visão espacial e colocar no papel isso numa visão plana. Também, vamos destacar, dentro da geometria espacial, cilindro, cone e esfera. É importante que você entenda os processos de um copo cilíndrico, se acontecer de eu colocar uma pedrinha em formato esférico dentro dele, se a água vai subir até quanto e quanto de altura vai influenciar isso. Então, essas vivências o aluno tem que trazer para a sala de aula. Nessa continuidade de dicas que a gente fala para você na prova do Enem de Matemática, a gente destaca a função. Gráfico é uma matéria muito importante e, também, interpretar o gráfico para o Enem é muito importante. Eu destaco para vocês a parte de função afim ou função quadrática. São duas funções muito recorrentes nas provas do Enem nos últimos anos. Destaco para você, também, uma porcentagem menor, função exponencial, função logarítmica, que pode aparecer até por conta do momento que nós estamos vivendo e esse modelo matemático favorece muito essa situação pandêmica que passamos aí. Ainda na prova de Matemática do Enem, a gente destaca a interpretação junto com a vivência do aluno. É importante que o aluno esteja muito bem preparado para as questões com relação à teoria, mas que ele também achinou, enunciado da prova, muitas ferramentas que o façam chegar a um resultado correto. Lembre-se que a prova do Enem é dividida em questões mais fáceis, as fazíveis e as difíceis. E essas questões mais fáceis, muitas vezes, envolvem muita coisa interpretativa que o aluno tem para trazer na prova. Vamos destacar, também, dentro disso tudo, o tema de análise combinatória e probabilidade. Probabilidade de análise combinatória pode aparecer para você de uma forma muito recorrente, como uma combinação, uma permutação e a probabilidade em si que existem N maneiras de serem cobradas. O que se espera, também, no aluno nesses exercícios, é que ele tenha um pouco de interpretação para resolver exercícios que envolvam probabilidade com situações do dia a dia. Qual é a probabilidade de amigos sentarem-se junto, ou dentro de um avião, qual é a probabilidade da escolha da cadeira. Isso pode aparecer. Com relação à parte de análise combinatória, a gente analisa a combinação e pode, recorrência, aparecer alguma permutação com relação a lugares. E é isso que a gente espera aí do Enem. É uma dica, estamos aqui e desejo uma boa prova. E é isso que a gente espera aí.